Fala galera, beleza? Beleza, Pedrão, sanfoneiro do curso Aulas de Sanfona.com, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para responder uma simples pergunta para vocês que muitos iniciantes fazem para mim, tá? Lá nas minhas redes sociais, que é o Instagram, o Facebook ou até mesmo o meu grupo do WhatsApp, se você não me segue nenhum deles, vem aqui no primeiro link da descrição do vídeo, vai lá e entra nessas redes sociais e começa a me seguir lá, beleza? E vem fazer parte da nossa família também do grupo, fechou? Bom, é o seguinte, muitos que tem sanfona, né? Às vezes tem sanfona que foi do avô, foi do pai, do tio, da avó, né? Tem esse instrumento, mas não sabe para onde começar e às vezes a pessoa começa de forma errada, né? Por assim dizer. Por que eu falo de forma errada? Porque é o seguinte, às vezes a pessoa tem lá o instrumento, aí ele vai olhar um vídeo na internet, por exemplo, e ele começa a copiar, né? Ele começa a copiar o que está ali e isso não é muito bom, porque você está, ah, nossa, eu estou tirando uma coisinha. Mas no fundo, no fundo, se você quiser realmente levar isso a sério, não vai ser bom para você lá na frente só copiar o que está fazendo. Então hoje eu vim aqui esclarecer algumas dúvidas a respeito de como começar a tocar esse belo instrumento aqui, tá? Eu falo, tipo, de sanfona, modelos, tamanhos, enfim. Hoje eu vim aqui esclarecer um pouquinho para vocês aí, para os iniciantes que têm esse instrumento em casa, né? E às vezes com dúvidas, se começam, se não começam a querer estudar, qual é o melhor caminho, qual é a melhor forma de estudar. Bom, então vamos lá então. Primeiro, se você já tem uma sanfona em casa, que foi do seu avô, que foi do seu pai, Beleza, você já tem o instrumento, certo? O mais importante é ter o instrumento. Você tendo o instrumento, você já tem a visão de se você vai querer começar a estudar ou não. Eu sei que tem galera aqui que investiu uma nota preta na sanfona, mas deixou ela largada. Então assim, primeiro de tudo é você ter o instrumento. Sendo ele que foi do seu avô, foi do seu tio, do seu pai, que esteja em boas condições. Quando eu falo boas condições, eu falo assim, vai dar para tocar, que não esteja quebrada, é uma tecla faltando, enfim, que seja aquela sanfona que está bem cuidada. Pode estar velha, que quanto mais velha, mais o som é bonito também. Se tiver boas condições, logicamente, se não tiver nada de preocupante. E está aquele som bonito. Bom, a primeira coisa, como eu falei, é ter a sanfona em casa. Se foi sua, mas eu não tenho o Pedrão, eu tenho que comprar. Bom, galera, eu já falo de cara que é o seguinte, quando a gente vai estudar, a gente não tem que preocupar com o modelo agora, não tem que preocupar com o modelo, marca. O que você tem que preocupar é com o som, tá? Se o som é bonito, é aquele som que vai te agradar. Não é aquele som estridente, aquele som forte, é aquele som bonito, que agrada o seu ouvido. Então, o som que vai te agradar, que as notas são bonitos. Então, eu falo sempre para as pessoas que querem começar a trocar o sanfona, aqueles que não tem sanfona e querem adquirir uma, é vocês escutarem o som dela. Se te agradou naquele momento e falarem assim, nossa, que som bonito, pega. Lá na frente, lá na frente, você vai procurar uma melhor, aí sim, quando você estiver tocando, já que estiver realmente estudando firme, pegar uma sanfona boa. Mas no momento que você é iniciante, você não precisa disso, tá? Você precisa se preocupar apenas com o som. E é o que eu falo para muita gente que está começando agora, que quer investir em um instrumento, né? Pega. Agora, tem duas diferenças aí. Bom, aqui a galera que já tem sanfona, que foi do avô, como eu estava falando anteriormente, às vezes tem uma sanfona de 8 baixos, de 48, de 60, de 80. Bom, quando um aluno meu fala, professor, eu vou comprar uma sanfona. Eu falo para ele, ó, já pega uma de 120. Por quê? A de 120 já vai te dar uma dinâmica total do mapeamento do baixo, ou seja, você não vai ter limitações, vamos dizer assim, né? A de 80 dá para tocar tudo também. A de 48 dá para tocar tudo. Só que no baixo você fica um pouco limitado. Só isso, tá? Dá para você tocar tudo aqui no teclado. Eu já vi caras profissionais tocando em seu fone de 8 baixos, aquela pequenininha, tocando músicas que são muito difíceis e dá para tocar. Então, assim, o que vale é a sua visão na sanfona. Se você tem já uma sanfona de 48, dá para estudar? Dá. Ah, professor, eu tenho uma de 60, dá. Dá. Ah, eu tenho uma de 80, dá para estudar. Toda sanfona dá para estudar, tá? Agora, se você não tem um instrumento e quer investir em um instrumento legal, que cabe no seu orçamento, já pega uma de 120. Como eu falei, modelo não importa. Som, principalmente. A questão que eu quero falar agora é o seguinte. Ah, mas eu vi uma sanfona de 2 mil reais. Eu vi uma sanfona de 1.800 reais. Galera, é o seguinte. Essas sanfonas, igual Michael, Eagle, Maestrina, Todeskine com Ká e algumas outras aí, são chinesas, tá? Essas sanfonas chinesas, é assim, elas não é que elas são ruins para estudar, são boas. Eu comecei com uma chinesa que foi a Maestrina, quem me lembra daquela época sabe. Mas elas, assim, em questão de sanfona, elas estragam muito fácil, entendeu? Se você é um cara que está estudando, que está só pegando para estudar, ok. Mas se você já está tocando, já está estudando e tocando, pegando, ela pode estragar mais rápido. São sanfonas que, assim, não são boas de manutenção, vamos dizer assim. Logicamente, não todas, porque eu sei de cara que tem Maestrina e top demais o som dela, show de bola. Então, isso é muito relativo. Então, eu sempre falo para a pessoa ou para o aluno, recomendo sempre uma italiana. Italiana são sanfonas de ótima qualidade, de bom material, tá? Feitas com uma boa índole, uma boa qualidade. Então, eu recomendo você pegar uma italiana, independente da marca, tá? Mas, hoje em dia, está tendo muitas sanfonas diferentes, de marcas diferentes, que até eu mesmo fico perdido às vezes, né? Ah, tem sanfona tal aqui, você conhece? Eu nunca vi. Tipo, eu vejo se o som dela é bom. Se o som dela for bom, cara, o som é massa, bonito, aí sim, me agrada. Então, assim, se você for pegar uma sanfona, essas chinesas, para estudar, ok. Não tem problema nenhum, tá? Mas lembre-se, para tocar na noite, para tocar em roda, alguma coisa assim, vai forçar muito. Então, ela acaba quebrando, desgastando, prende folha, prende couro, e é uma coisa ou outra que sempre acontece ali. A técnica engastanha, o baixo começa a prender, são coisas que acontecem na tocada, cotidiana, totalmente normal. Pode acontecer com a italiana? Pode, mas é muito mais difícil de acontecer, tá? Devido a ser um material de qualidade, certo? Beleza. Bom, já tenho uma sanfona, comprei a sanfoninha para mim, vou estudar. O que que eu faço? Por onde eu começo? Bom, já vou dizendo que a gente não começa, assim, tocando músicas, tá? Músicas difíceis, músicas que você gosta ali, mas você não consegue tocar. Por quê? Se você chegar em uma videoaula dessa, que tem música que você quer tocar, e não começa a sair nada, você fica frustrado, você fica chateado, e você acaba deixando a sanfona de lado. Acontece, 100% dos casos acontece isso. O cara compra a sanfona, acha que vai dar conta de ver ele, porque realmente está bem fácil ele assimilar, porém, ele começa a trabalhar, ele começa a fazer um monte de coisa, ele começa a ficar frustrado com aquilo e já deixa o sanfona de lado. O que a gente recomenda quando a gente vai dar aula, é que o aluno comece com pequenos exercícios, para que ele possa conhecer o teclado, conhecer a dinâmica das teclas brancas, das teclas pretas, se você não tem um estudo nenhum, conhecer o tamanho dele, você vê a dinâmica das teclas, você conhecer onde está o dó, onde está o fá, onde está o si, onde está o dó sustenido, a diferença entre isso. Então, o som é um exercício que o aluno iniciante tem que conhecer, para que ele tenha uma primeira visão da sanfona. A postura na hora de tocar, em pé, sentado, posicionamento do teclado. Então, tudo isso é uma direção para o aluno conhecer. É importante? É demais dar conta. Então, a gente começa com um aluno com pequenos exercícios, por exemplo, de cinco dedos. Ah, mas esse exercício é muito fraco. Gente, não é. Essa mentalidade não vai te levar a nada. Todo exercício de cordilhom é fundamental para tudo. Seja para agilidade, seja para técnica, forma de tocar, improvisação, tudo tem a sua função. Então, você nunca pode levar um exercício fácil desses, falar que é fácil, sem entender o fundamento básico deles. Tá? Então, esse exercício de cinco dedos é um exercício fundamental para os alunos conhecerem. E aí o aluno fala assim, ah, peraí. Ah, já fiz. Não. Tem todo um fundamento por trás do estudo. Entender o som. Dó, Dí, Fá, Sol, Lá, Lí. Tem todo um conhecimento entre técnica e ouvido. Você está estudando uma técnica, mas você tem que estar estudando ouvido também. Não é só fazer assim. Pronto, estuda. E agora? Qual que é o próximo? Não. Não é assim que funciona. Tá? Por isso que lá no meu curso, eu sempre falo para os meus alunos estudarem a técnica com o ouvido. Entender é diferente entre os cinco dedos, arpejo, o que é um arpejo, o que é um acorde terça, sexta. Então, tudo isso é estudado no curso justamente porque o aluno entende a diferença. Entender a diferença entre um acorde maior e menor. O som é diferente, tá? Então, o aluno não estuda apenas ali. Ah, já toquei aqui, vou ali. Não. Tem todo um fundamento. Ele aprende uma didática. E dentro dos cinco dedos que ele aprende, Ele vai começando a tirar pequenas musiquinhas, por exemplo. Né? Então, ele começa a tirar a primeira musiquinha e fala, Nossa, que bacana. Por quê? Porque ele está fazendo um exercício. Ah, mas ele também não pode chegar a fazer isso aqui e já chegar a querer fazer. Vai querer tocar já porque não vai sair. Tudo tem o seu padrão, o seu parâmetro de estudo. Certo? Então, o aluno tem que ter uma direção. E essa direção é essas pequenas técnicas que ele vai aprendendo. E quando ele vai aprendendo essas técnicas, ele vai poder assimilar juntamente como tem na música. Por exemplo, ele vai aprender o arpejo. O arpejo é esse aqui. Esse aqui é um som único. Pá, 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 pá. Aí fala, Nossa, mas Pedro, onde é que eu uso essa música, por exemplo? Vou dar uma demonstração. Ninguém é neto, não é feliz, mas. É, eu te dei. Isso é um arpejo, ó. Só que aqui é um arpejo em frase, um arpejo de música. Não é aquela coisa reta. É um arpejo, ó. Com efeito. Então, assim, o aluno vai tendo as semelhanças de acordo com o estudo. Ele vai tendo um... Nossa, esse aqui pode ser usado aqui. Nossa, isso aqui vai aqui e se por diante. Ele aprende um terça, por exemplo, que é esse aqui, ó. Quando ele aprende a terça do dó, si, dó sustenido ao lá sustenido, ele vai aprendendo todas as terças maiores, menores, ele vai começando a ver que a sua digitação está mudando, ele está tendo mais pegada. E aí ele vai cá. Por exemplo, né? Ele vai tendo já uma empolgação, por quê? Porque está focado no estudo das técnicas e juntamente tentando tirar nas músicas. Então, ele está tendo uma direção de estudar e está tendo o caminho que é a música. Então, ele está dando o útil ao agradável, entendeu? Então, quando a gente estuda cordion, não é só aquela coisa chata de, ai meu Deus do céu, não. O começo, é lógico, amigo, você tem que ter o começo para você entender o teclado, tem que ser um pouquinho mais do que você já sabe, porque às vezes a pessoa já tem um pouquinho, mas entender os princípios básicos das técnicas primordiais para que você possa colocar na música, entendeu? Então, esse é um caminho que eu falo para todo mundo que quer começar esse instrumento. não comece apenas com a música, comece com o estudo básico, comece a entender a sanfona, entenda o instrumento que você tem na sua casa aí, para que você possa ter um bom desempenho. Quando você pega uma música e não consegue tirar ela, principalmente quando junta a mão, por exemplo, não é que você não dá conta ainda, é que você não tem um estudo para aquilo. Você tem que ter um estudo para aquilo ali, juntar a mão é um estudo, é uma parte, é um quebra-cabeça, você tem que estudar duas partes e tem todo um processo. O cara que já chega querendo juntar a mão, ele não vai conseguir, assim, estalar no dedo. Então, tem que começar com exercícios, tem que começar com técnicas de exercícios para que você possa juntar a mão, por exemplo. Fazer um exercício simples. Depois você faz em ritmo. Então, você vai treinando as formas do baixo, tipos de ritmo do baixo, com exercícios básicos, depois você vai incrementando e colocando em avançado. Então, gente, para que você tenha tudo isso, você tem que ter um caminho, uma direção de estudo. E é onde eu ofereço isso para você no meu curso. Essa direção, esse diferencial que você vai se dar muito bem, é o que eu ofereço no curso. Então, se você aí tem a sanfona, quer aprender, quer ter a direção, quer ir pelo caminho certo, procura lá o meu curso que você não vai se arrepender. Primeiro link da descrição do vídeo, vai lá que você não vai se arrepender. E procure aqui no grupo aberto, me chame, vão tirar uma dúvida, qualquer coisa, estou lá para responder suas dúvidas, tá certo? E, ó, lembre-se, esse aqui, esse instrumento aqui, galera, é um instrumento muito, muito, muito bonito. Se você tem ele na sua mão, não desperdiça, tenta prender ele. Ele não é um bicho de sete cabeças, não, tá? Se você tem um estudo, se você conseguir como professor, você consegue. Você é aquela coisa, a barreira está na sua cabeça. Se você falar assim, não, eu vou conseguir, eu posso, eu vou, você consegue. Agora, não é porque já chegou a primeira barreira que você, ah, não, não. Por que a gente vai quando a gente chega a uma barreira? A gente pula ela, tenta passar por ela. E é isso que eu tenho que colocar na cabeça de vocês, tá? Ficou difícil? Converse com um professor, converse com um amigo que sabe, converse com alguém da sua cidade que toca sanfona. Pergunte para ele o que ele fez para passar daquilo. Todos nós passamos por essas barreiras, gente. Vocês não estão nisso sozinhos, vocês têm pessoas que passaram por isso. Eu, mais do que nunca, já passei por isso e estou passando até hoje. Mas se eu dou a barreira que eu vejo na minha frente, eu vou lá e persisto até eu pular ela, tá? Então, lembre-se, esse instrumento aqui, se você tiver ele na sua casa aí, jogado aí, dá valor nele. Vai lá, dá uma revisão, limpa ele, deixa ele zero, comece a prender ele. Eu tenho certeza que você vai dar orgulho para o seu pai, para a sua mãe, para a sua avó, para o seu avô, para a sua tia, para o seu tio. Porque todos gostam desse instrumento aqui, todos. Não tem um que não faça assim, cara, que instrumento difícil, mas que instrumento lindo. E, ó, não é difícil não. É só você ter um caminho, como eu falei, um caminho de estudo e ter o mais importante de tudo, paciência. Sem pular etapas. Não pule caminho, vá pelo caminho certo, não pule etapas. A galera adora pular etapas, que eu estou sabendo disso, né? Não faça isso, não. Vá pelo caminho certo, com paciência e dedicação, você consegue chegar no seu objetivo. Beleza? Bom, galera, então esse foi o vídeo. Espero que eu tenha esclarecido para vocês o caminho para você começar a estudar sanfona, tá certo? Como eu disse, não vá apenas em música. Procure uma didática, procure um estudo, um professor, procure um curso que você comece a ir pelo caminho certo. Você não vai se arrepender. Beleza? Valeu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Fui!